Muitos de vocês tem me pedido para trazer jogos para configurações como Intel Core i3, porém sem placa de vídeo off-board. Depois de pesquisar bastante, eu me lembrei de um jogo que é realmente sensacional, foi lançado no final de 2015, mas tem gráficos muito bonitos e vai estar rodando perfeitamente nessa configuração. O nome desse jogo é Soma, ele é o último título da Frictional Games, empresa desenvolvedora de Amnigia. Se você não sabe o que é Amnigia, meu amigo, é simplesmente um dos jogos mais creeps que tem aí no mercado. O jogo é simplesmente assustador, cara, é bem tenso. Para quem já jogou, vai saber exatamente o que eu estou falando. Falando um pouco mais de Soma, aqui no game, o jogador vai ser transportado até uma base futurista, onde o personagem principal precisa descobrir como chegou até ali, ao mesmo tempo que ele foge de criaturas que o perseguem. O jogo está disponível para Playstation 4 e PC. No PC, ele vai estar rodando a partir dessas configurações que eu mencionei, que vai ser um Intel Core i3, 4 GB de memória RAM e sem placa de vídeo off-board. Obviamente, ele vai estar usando o chipset do Intel Core, que seria um Intel HD 4000 ou superioriz para estar rodando de maneira bem satisfatória. Para quem não me conhece, eu sou o Barbudo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço para se inscrever, porque realmente tem muita coisa boa. São pelo menos três vídeos diários. E se você não quer perder nada, ative também o sininho de notificações, porque é através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Bom, mas vamos ao que interessa, que é falar do jogo Soma. Sem sombra de dúvidas, o ponto mais forte de Soma é a sua história, que não é somente tão bem contada, como também é bastante misteriosa. A trama faz com que o usuário não consiga parar de jogar até descobrir tudo. No game, o jogador vai controlar Simon Jarrett, que é um fotógrafo que sofreu um terrível acidente de trânsito em 2015, que causou a morte de sua amiga e também ele sofreu um dano cerebral bem grave, que quase matou ele. O protagonista, então, buscou ajuda para curar as fortes dores de cabeça e sangramentos constantes. E aí ele encontrou uma dupla de cientistas que nele, ele viu um fio de esperança para voltar a ter uma vida normal. Contudo, ao participar das sessões de tratamento, Simon é colocado em uma cadeira com o Elmo, que iria analisar o cérebro do jovem conforme, alegava um dos médicos, obviamente. Mas, após um inofensivo flash, há um corte na cena, uma cutscene, e o jogador é retirado do consultório no Canadá e jogado de paraquedas em uma base submarina futurista no ano de 2103, praticamente 90 anos depois. Agora, além de descobrir como parou ali Simon, ou Simon, precisa fugir e encontrar outras pessoas, além de se defender das criaturas que querem matá-lo. Não somente a história e os fatos são apresentados impecavelmente ao jogador, como também a imersão que o jogo traz. Você se sentirá de fato na pele de Simon, que quer descobrir todas as respostas possíveis e se assustará quando as criaturas começarem a surgir. Os controles são básicos e fluidos, e os ícones na tela começam a interagir com objetos cenários, como quando uma porta pode ser aberta ou alguma elevação pode ser escalada. Os comandos foram feitos para ver equilíbrio perfeito entre os momentos de tensão e os momentos mais calmos, como a interação dos personagens coleta de objetos entre outros. Conforme eu já mencionei, a história de Soma, por si só, já atrai os jogadores, mas a gente não pode descrever, obviamente, dos seus gráficos. A ambientação é muito bem trabalhada e imersiva, e faz o jogador sentir que realmente está naquele local e vivendo aquela experiência. No começo do jogo, você estará no apartamento de Simon, e vai querer dar uma volta pela casa, e perceberá que o jovem, além de ser descuidado com a sua vida e saúde, ainda é atormentado por seu acidente, e de repente ele é jogado em outro ambiente, mais precisamente na base futurista, sem saber como parou ali e o que aconteceu. Sem dúvida, o som é um dos elementos mais importantes para garantir o sucesso de qualquer jogo de terror ou de suspense. Além de causar bons sustos, o que fará o jogador pular da cadeira, música, ambiente e os efeitos sonoros precisam causar medo, tensão, apreensão e um pouco de alívio. Soma conseguiu um excelente trabalho nisso. Há de fato poucas trilhas sonoras, e nenhuma delas ficará marcada na mente do jogador. Entretanto, o UAUD está muito bem produzido, e as poucas músicas são capazes de trazer várias emoções aos usuários. A verdade é que Soma é uma obra de dama com alguns momentos marcantes de terror. A principal missão do título é fazer com que o jogador aprecie uma experiência única, questione e reflita sobre fatos como o fim do mundo, a existência humana e viagens espaciais. Embora não cause sustos, o horror logo nos primeiros minutos, o título passa ao jogador a sensação de que nenhum lugar é seguro ao se mover. Para o novo local, o veículo, na esperança de encontrar um possível final feliz para Simon, o usuário se frustra com uma paisagem desoladora, sem vida e com profundas marcas de violência e morte. Soma é realmente um excelente jogo para se adquirir. Ele hoje está custando R$ 55,99 na Steam. Obviamente na Steam sempre rola aquelas promoções que são sempre muito boas, então o preço desse game pode cair bastante. E se obviamente você é um cara que não tem tantas condições financeiras para estar comprando esse jogo, eu também vou estar deixando um link alternativo no qual você pode estar baixando ele. É realmente um jogo que agradará aqueles que admiro um bom enredo e jogabilidade, aliados a bons sons e gráficos convincentes. Soma é realmente um jogo muito bom que vai te prender do início ao fim da gameplay. Ele vai te prender, vai te deixar, vai te trazer várias situações como tensão, medo, ansiedade, até que enfim você consiga completar a história. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí a avaliação do vídeo e o seu comentário sobre o jogo. Lembrando ainda que quem não é inscrito no canal, inscreva-se, porque tem muita coisa boa saindo diariamente, são pelo menos três vídeos diários, sempre às 11, às 14 e às 17 horas. Ative também o sininho de notificações, pois é através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.